Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Morreu, aham! Olha o vulcão, vulcão! Nossa, mano, eu fui puxar o tão, eu morri! Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri! Ah, sai todo mundo, então! Mãe! Ai, dá-lhe, mãe! Vai que sai! Merda, mano! Eu fui puxar o tão, eu vou morrer também! Hã? Vem, mãe! Esquerda, mãe! Esquerda, mãe! Esquerda, mãe! Tô tentando, Paty, vou morrer porque eles me deram para lá e eu tô sem... sem... Ah, eu vou morrer também! Pula, mãe, pula, mãe, pula! Caiu o menino? Aham! Nossa! Tiba é Blackjack! Aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta! Quest Game, high-low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora! Link na descrição! Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar! Lute com o temido Marshaball! E uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro! Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta! Se acha que vai! Se acha que vai chegar no seu tesouro! Se acha que vai chegar no seu tesouro! Se acha que vai chegar no seu tesouro e atacá-lo! O que ele está fazendo? Ele tem que entrar na porta Ele tem a ferramenta Ele tem a ferramenta Oh meu Deus Ele tem a ferramenta Ele tem que entrar Ele tem que entrar Oh meu Deus Ele tem que entrar Ele matou, mano Sim, mano Ele matou Por que ele Por que ele Ele tem que entrar Não, mano, não! Marinho, não vi ojo de helpo por o techo, velho! Não, mano, não! Ok, mano! Franterinha, manuco! Eita porra! Panterinha da... Uh! Eu sei, mas é pra tu escutar, mano. Low! Meu Deus, cara. Eu morri. Errei. Errei. Nossa! Toma, 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 toma! Caralha, caralha. Mano, que tempo da fute, né? Que tempo? Porque, tipo assim, eu tomei um Fear do Fantasma. Mano, eu virei um H nele. Eu acho que não deu tempo nem de entramar um H. Ele já tava no chão, velho. Tá aí, mano. Agora eu vou fugir aqui, sabe? Ele vai precisar de ajuda ali. Tá, ajuda ali. Vai dar no H? 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 Não saiu, 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 saiu. Não saiu, saiu. Não saiu, saiu. Tava assim, mano. Pum, pum, pum. Exploração, clipe aí alguém, por gentileza. Pô, só agradece o pudinzão aí que lançou a gank, tá ligado? Eu tava no banheiro. Eu tava no banheiro não. Tava no banheiro. Tinha ido lá pegar café, mano. Perdoa. Tá morrendo? Nossa, eu dei alt-tab, mano. Aí, mosqueijão. Eu dei alt-tab, mano. Que pariu, velho. Pau, pule... Pau, pule... É... Pau, pule... Ah, mãe, velho. Não pule. Ah, que porra! Ah... Aí eu tava de full blast, né? Uh, caralho, velho. Por um momento, ela veio um susto. Dura rujar esse boneco full, tá ligado? Pra gente fazer outra coisa. Nossa, viado. Vou até pegar um café, velho. Nem fuder. Ele fez? Sei lá, morreu. Mas ele morreu. Nossa, vou abrir a live. Vou abrir a live dele também, velho. Cadê? Morreu na Scarlet, igualzinho eu morri. Nem... Igualzinho, cara. Nossa, morreu, velho. O usuário se juntou no seu canal. Foi isso, Elias. Maravilha, agora que tem uma box, né? Nossa, não, morreu. Nossa, não, morreu, viado. Safadinho. Uh, papai do céu! Chama o meu livro em Tink, 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 minha gente! Chama o meu livro em Tink, Tink, minha gente! Chama... Agora temos dois! Temos dois! Tchau, tchau. 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 Tchau.